Já foi encaminhado para presídios do Oeste Paulista o casal flagrado ontem com 99 quilos de maconha na rodovia Jorge Bacildauer, em Ipe. O homem de 29 anos e a mulher de 23 estavam em um caminhão que foi abordado pela fiscalização. Os tabletes de maconha foram encontrados dentro de um armário de madeira que era transportado no baú do veículo. O homem confessou que receberia 7 mil reais para levar a droga de Foz do Iguaçu, no Paraná, até o estado do Rio de Janeiro.